Fala pessoal, Japito aqui. Vou mostrar um pouco a nossa plataforma para vocês saberem como é dentro dela. Então, aqui é a área de login. Você vai receber a sua senha e o seu acesso no seu e-mail e por WhatsApp também. Então, você vai clicar aqui em entrar. Tá? Beleza. Aqui é nossa nova plataforma. Tem esse módulo Começa Aqui, onde o professor Denis ensina tudo que você precisa saber para começar, para entrar nos grupos, para fazer perguntas. E aqui estão o nosso curso de Matemática Básica, o nosso método de Matemática Básica do professor Denis. Vou mostrar aqui por dentro para vocês. Todas as aulas estão aqui. Então, aula de definições, regras essenciais, definições, regras essenciais de sinais, de soma, multiplicação, precedência de operadores, frações. Então, desde introdução, com exercícios, fração, simplificação das frações, alguns atalhos, multiplicação de frações, divisão de frações. Então, várias aulas aí te ensinando e sempre com listas de exercícios para você praticar. Fatoração por números primos, potenciação. Várias aulas de potenciação, radiciação. Produtos notáveis. Triângulo de Pascal. E fatoração de polinômios. Várias aulas aí da Matemática Zero, para você começar bem a sua faculdade. E aí, vou voltar aqui também, você, no nosso curso de Matemática Básica, você recebe o curso de pré-cálculo também. Onde vai ter logaritmos. Equações. Equação de segundo grau, de primeiro grau. Equação de segundo grau. Equação de segundo grau incompleta. Equação modular. Equação exponencial. Funções. Função de primeiro grau. Função de segundo grau. E trigonometria, que também a gente tem uma aula, um curso à parte aqui de trigonometria para você. Aqui. Trigonometria de introdução, ângulo, graus, pi, radianos e conversão, graus, radianos. Beleza? É isso que você recebe ao entrar e acessar o nosso curso de Matemática Básica completo para você com o professor Denis. Todas as aulas são com o professor Denis, tá? Ó, vou até dar um play aqui numa aula. Deixa eu dar um play aqui, ó. Todas as aulas com o professor Denis, super didáticas e com o Lista Exercício também para você praticar. Tá bom? E aí, ó. E aí, ó.